O erro do Grêmio não tá em querer o Diego Souza pra 2022, o erro do Grêmio é ter o Diego Souza pra 2022 e não renovar o contrato dele e publicar uma notícia no site, entendeu? E aí que vem o teu amadorismo que tu fala, tipo, porra, aí o cara tava lá, tava aqui no clube, aí o Grêmio vai lá, faz uma nota oficial bonitinha pra dizer que não ia renovar com o Diego Souza, com o Cortez, com o Rafinha, e aí, meu, daí dá duas semanas e vai atrás de novo do cara, né? E o pior, e o pior, declarações da imprensa dizendo que, ah, porque o Diego Souza não tem intensidade e tudo mais, que a gente respeita, beleza, e, cara, concordamos em parte porque o Diego Souza não tem o melhor físico e longe disso, né? Melhor físico pra jogar os 90 minutos, isso é comprovado, mas tu entende que... E outra, né, passarinho, no meu ver, ao meu ver, algumas pessoas, não é uma informação, isso aqui é rumor, total rumor, tá? Falavam, alguns rumores falavam que o Diego Souza era uma das peças que estavam desequilibrando o elenco, o vestiário do Grêmio. Isso. E aí o Grêmio vai lá e traz ele de volta. Fica uma incoerência. Claro. Fica uma coisa que o torcedor fica assim, tipo, sabe aquele meme do John Travolta que ele fica... Perdido no meio do nada. Entende? Perdido. A torcida não entende. E a torcida fica feliz, porque a gente sabe que o Diego Souza não era pra ter saído. O Diego Souza não era pra ter saído, nem pra ser descartado, nem nada. Se a direção renova com o Diego Souza, todo mundo fica feliz. Aí a direção vai lá, manda o Diego Souza, ó, Diego Souza, vai ter tuas férias que a gente não vai renovar contigo. Duas semanas depois, duas semanas depois, 14 dias, o Grêmio vai lá e está praticamente acertado com o Diego Souza. Eu não consigo entender. É muito amadorismo e isso me preocupa muito pro restante da temporada. É, velho. É. Realmente ficou muito confusa toda essa situação envolvendo o Diego Souza. Ainda tem uma informação aqui do nosso amigo Diego Torbis, né, meu, que participou aqui do Papo Pachola na semana passada. Grande Diego Torbis. Abraço pra ele. Um abraço, Torbis. E o Torbis falou que o Diego Souza vai ter salário de 200 a 250 mil no Grêmio e bônus iguais ao que receberia no esporte. É. E olha essa, meu. Manda. Que eu quero a tua opinião sobre essa. No contrato, ainda há cláusula de estar no peso ideal. Isso é diferente, né? Cara, eu tava falando isso no Redação Pachola. No Redação, hoje eu falei pro professor e pro César. Não teria como ter alguma meta, talvez não meta, mas alguma coisa, alguma cláusula no contrato de que ele assumisse o peso ideal. E aí, eles falaram até que, bom, eu não vou falar, vocês vão ter que assistir o Redação Pachola. Assiste aí, que tava legal hoje de novo. Só que isso me pegou de surpresa, passarinho. Eu não sabia dessa informação. E eu acho que essa informação é necessária e interessante. Muito necessária. Porque todo mundo sabe que o Diego Souza jogou o final, o final da temporada ali fora do seu peso ideal. Sim. Tá? Pesado. E sabe o que é o pior, passarinho? Hum. Cravava. Ah, ele fazia alguma coisa. Cravava. Fazia alguma coisa. A gente não podia reclamar. Verdade. Ele cravava. Ele cravava. Grêmio e Corinthians, eu lembro até hoje, cara. Eu lembro até hoje. A torcida também vai lembrar. A Pacholada vai lembrar. Grêmio e Corinthians, o Grêmio estava ganhando o jogo por 1x0. Isso. E ele dando bote nos zagueiros. Correndo. E o gol foi de quem? Grêmio e Corinthians. E o gol foi de quem? Né? Ah tá, foi do Diego Souza. É. Ele correndo atrás. Aí o Grêmio vai lá e o Wagner Mancini vai lá. Um gênio. O Wagner Mancini é um gênio à frente do seu tempo. Não, o Wagner Mancini... Putz, isso é uma frase que pode envelhecer mal, tu sabe? O Wagner Mancini é muito à frente do seu tempo. Ele vai lá e tira o Diego Souza e bota o Borja. E naquele momento, o Borja começa a desfilar como se fosse a Gisele Pintin na passarela. E aquilo me dá uma agonia. Eu lembro até hoje da Fábio chegando pra mim, que a Fábio... Porque você sabe a Fatili? Aham. Arroba Fatili? Sim. A Fabiola Tili? Ela foi assistir lá na... Lá em Itaquela, ela foi assistir o jogo. Tava lá, né? Tava lá. E ela viu o Borja desfilando e dizia que ela tava se possuindo de raiva. Porque a gente via um cara que estava no seu peso ideal, nas suas condições ideais e estava trotando em campo. Trotando em campo e o time precisando ganhar o jogo com um a zero. Isso é absurdo. Diz que a Fábio quase foi dar um pau no Borja lá no meio do campo. Cara, eu vi a Fábio pegando um gremiça pelo pescoço pra atirar no cara. Na câmera da Globo, né? Eu mandei um zap pra ela e falei assim, não precisa. Não precisa disso. Relaxa. Isso. Mas era absurdo, entendeu? Então eu acho que o Diego Souza, essa cláusula não é pra obrigar o Diego Souza a estar no peso ideal, mas estar num peso e nas condições de que o Grêmio precisa. Porque ele, naquele peso que ele está, eu não vou chamar ele de gordo porque eu não sou parâmetro também, mas ele gordo... Mas tu não é gordo. Não, eu sei, mas eu não posso dizer, principalmente, eu não posso falar, não é o meu lugar de fala, entendeu? Entendi. Então, ele, no aspecto físico que ele estava, ele estava já sendo muito útil pro Grêmio. Imagina ele no peso ideal. Ah, imagina. Imagina no peso ideal. Eu lembro dele fazendo aquele gol no Grenal, que ele faz o gol da vitória do Grêmio no Gauchão, lá no Chiqueirinho, ele faz o gol e ele tira a camisa e ele tá trincadaço. Trincadaço, é verdade. Eu olhei e falei, Cristiano Ronaldo, meu pai falou, não, é o Diego Souza, eu falei, caraca, é ele. E subiu no terceiro andar e o zagueirinho dele ficou só olhando assim. Subiu no terceiro andar, passarinho. É verdade. Então, imagina ele nas condições ideais. É isso que a torcida do Grêmio precisa entender. Essa cláusula é necessária. Ele precisa estar no peso ideal. Porque se ele pesado já estava cravando, imagina o peso ideal. Ah, pois é. Oito horas da noite, mais cinquenta e oito minutos. Gurizada, o papo é o seguinte, ó. Te inscreve no nosso YouTube da Rádio Pachola, 176.830 inscritos. Cara, a gente não chegou em duzentos mil no ano de 2021, mas... Salve, salve, Pacholada, que é o passarinho que tá falando. E seguinte, Gurizada, chegou até o final aqui do vídeo é porque gostou do trabalho. Então, curte e te inscreve aí no nosso canal da Rádio Pachola. Valeu? É o Grêmio e não adianta. Gurizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso pra alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein. Clica ali pra tu falar com a Vanessa.